Música Você vai conhecer agora os bastidores de Ai meu Deus, sonhei com a empregada e acordei com o genro Ai meu Deus, sonhei com a empregada e acordei com o genro Do Dinei, o Dinei me convidou para dirigir o espetáculo Ainda é verdade, ele convidou o Maurício Canguçu Da peça Acredite, o Espírito Baixou em Mim Para dirigir o espetáculo e o Maurício me convidou para ser assistente Mas devido a carga de trabalho do Maurício, ele não pôde assumir a direção E me indicou para fazer a direção do espetáculo E eu cá estou fazendo a direção do espetáculo Então nós estamos na reta final para poder começar a nossa temporada A partir do dia 26 agora de setembro Aqui, nesse teatro maravilhoso Que é o teatro da Biblioteca Pública Aqui na Praça da Liberdade Fiz uma comédia gostosa, entendeu? Do nosso cotidiano, né? E que retrata situações de um casal Que tem que ficar escondendo o tempo todo que está namorando Para isso acontecem essas coisas todas Essa mudança do namorado pela empregada E o pai da menina também Que tem um outro problema grave, financeiro De como ele se enriqueceu e ele é descoberto também Então são várias histórias numa só Na terra já tá moeda Poxa, meu Deus Poxa, meu Deus Poxa, meu Deus Poxa, minha Ah, mas não vou lá A minha Tá a minha Você tá pra seque-se tudo, p*** Poxa, você pegou no frego é mesmo Agora, né? Vamos lá, preparada, hein? Já que é ensaio, vamos fazer ensaio Vamos ver quem vai te ver É assim, não é? É, é assim Qual é o direito ou esquerdo? Tanto faz. Eu nunca coloquei o primeiro. Espera aí. Isso aqui se apotoa? Não, não. Acho que é só. Nossa, bem, tá. Vou pegar um sutiã aí. A gente sobe aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar o meu, né? Então essa aqui é a minha amiguinha. É aí nessa hora que ele sofre assim, as situações mais hilárias, ele passa situações mais hilárias pra tentar se livrar não só do meu pai, né, na peça, como de outras duas pessoas que só quem assistir vai saber. O doutor vai ficar pelado. E hoje você vai ficar. Vai, Fred mandou. Diretor mandou, vambora. Vai ficar com o cara. Ah, espera que eu esqueço o texto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou stand-by da peça, tá? Stand-by. da peça, tá? Não, não, não. Não, não. Não, não. A voz tá só na massa. Mexeu, mexeu. Mexeu. Vem brincando com o braço, assim, ó. Sua voz. Adivinha. Tinha com o braço. Busca! Ó. Carô, carô. Venham assistir, já 26, 27, 28 de agosto, aqui no Teatro da Biblioteca Pública, a peça Ai Meu Deus, sonhei com a empregada e acordei com a gente. Uma super comédia, de 19 a 28 de agosto, no Teatro da Biblioteca. Sextas e sábados, às 20 horas. Daily, Dali Yeah, e aí E aí E aí